E aí, tudo tranquilo? Vem esse Cardoso da Atualizo para mais um Drops, Perguntas e Respostas. Meu cartão Nubank foi cancelado. Como recuperar ele? Como voltar a ter o teu cartãozinho? Gente, infelizmente eu dei uma olhada em blogs, em todas as informações dentro da comunidade da Nubank e esse processo é irreversível. Não tem como recuperar a tua conta, na verdade teu cartãozinho, voltar a ter limite. Quando a gente é cancelado, provavelmente é por falta de pagamento da fatura ou por algum outro procedimento. Mas quando a Nubank faz esse procedimento, não tem como reverter. E pode tentar entrar em contato, mandar e-mail, enfim. É quase impossível. Se tu olhar os relatos dentro do Google, não tem nenhum que conseguiu reverter a situação. Apenas se tu tiver um score muito top e começar a investir dinheiro pesado dentro da Nubank, de repente eles podem pensar. Mas o processo mesmo é irreversível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa teu like, se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante pra nós aqui do canal. Valeu! Tchau!